Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. O Palma Flor, time que desde janeiro vem sendo gerido pelo ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, é o primeiro rebaixado na atual temporada da primeira divisão boliviana. O fato foi concretizado no último sábado, após uma derrota em casa por 7x1 para o Bolívar. O time estacionou nos 39 pontos na tabela acumulada e agora, faltando apenas duas rodadas para o fim da competição, não consegue mais alcançar o primeiro adversário fora da zona do rebaixamento. Um triste fim de temporada para uma equipe que agora em 2023 participou da Copa Sul-Americana. No vídeo de hoje, o Gol de Canela traz mais alguns detalhes desse rebaixamento e também mostra o que está por trás dos maus resultados apresentados pelo Palma Flor. Confere só! Para quem não acompanhou um vídeo do começo do ano aqui no canal, deixa eu só fazer uma explicação sobre a relação do Palma Flor com o ex-presidente Evo Morales. Fundado em 2008 com o nome Municipal Vinto, esse time, depois de algumas reformulações e até troca de sede, foi rebatizado de Atlético Palma Flor em meados de 2019 e, contando com o apoio da prefeitura de Quilhacolho, conseguiu o seu acesso à elite boliviana ainda naquele ano, após vencer a Copa Simón Bolívar. Rapidamente virou uma espécie de força intermediária do futebol local, tanto que já em 2021 conseguiu garantir sua primeira participação em uma competição continental, que no caso foi a Copa Sul-Americana. Já em 2023, essa façanha foi mais uma vez conquistada após um mediano sétimo lugar na tabela geral do campeonato de 2022. Entretanto, eis que a história do Palma Flor tomou um rumo diferente agora no começo de 2023. Após uma série de especulações, um acordo entre os dirigentes do clube e membros das seis federações de cocaleiros do Trópico de Cochabamba fez o Palma Flor passar por uma grande mudança. Primeiro, o time mudou sua sede para a cidade de Vidiatunari. Depois, alterou o nome para Palma Flor del Trópico e trocou as cores do uniforme. E, por fim, e não menos importante, todos os integrantes da diretoria foram substituídos, inclusive o presidente. Quem acabou assumindo esse posto foi o ex-presidente boliviano Evo Morales. Evo, que comandou a Bolívia por três mandatos consecutivos, entre 2006 e 2019, é o principal dirigente das seis federações de cocaleiros do Trópico de Cochabamba. Por isso, foi o próprio quem escolheu assumir a presidência do clube. Acredita-se até que a mudança de cor do Palma Flor foi uma imposição direta de Evo, já que o azul é a principal cor do seu partido, o movimento ao socialismo. Enfim, por mais que muitos defendam que essa aquisição do Palma Flor foi claramente um gesto político, uma vez que Evo Morales vem lutando nos bastidores para concorrer mais uma vez à presidência da Bolívia, fato é que essa nova gestão do clube está sendo até agora um verdadeiro desastre. E isso, claro, teve reflexo direto nos resultados dentro de campo. Segundo informações da imprensa local, o agora a Palma Flor de Evo Trópico não consegue, desde o último mês de abril, pagar regularmente os salários de seus funcionários. Isso fez muitos atletas deixarem o clube ao longo da temporada. E quem ficou afirma que está há mais de cinco meses sem saber o que receber. Logo, o fragilizado Palma Flor foi virando um verdadeiro saco de pancadas no Campeonato Boliviano, e com apenas 39 pontos em 39 jogos na tabela acumulada, teve o rebaixamento concretizado no último sábado. Em uma entrevista concedida ao site Opinion no último dia 29 de novembro, Maurício Adorno, goleiro do Palma Flor desde janeiro, falou um pouco sobre a dura realidade do clube nos últimos meses. Abre aspas, não vimos nenhum comandante o ano todo, mas logo no último jogo, no intervalo, alguns apareceram para tirar nossas camisas. São coisas que aconteceram e nos machucaram. A verdade é que desde o início não sabíamos qual era a liderança oficial do time. Às vezes nem tínhamos o suficiente para um prato de comida, mas apesar de tudo éramos profissionais. É uma situação crítica, estivemos sozinhos o ano todo. Vários dos meus colegas saíram por causa disso, por falta de liderança. Não tínhamos nada e viver em Vidya Tunari ainda é muito complicado. Foram muitos fatores que levaram a esse resultado geral, que não era esperado por nós. Fecha aspas. Nas poucas vezes que se manifestou sobre o assunto, Evo Morales disse que não sabia da situação financeira do Palma Flor antes de assumir a presidência e afirmou que a eliminação na Copa Sul-Americana, ainda na primeira fase, foi crucial para o atual momento financeiro. O Palma Flor saiu da competição ao ser eliminado pelo Blumen, também da Bolívia, pelo placar de 6 a 0. Caso tivesse passado para a fase de grupos, a equipe poderia ter faturado uma premiação de 900 mil dólares, o suficiente para pagar boa parte da folha salarial anual. Vale destacar que no último mês de setembro, após a descoberta de um esquema de manipulação de resultados, a atual edição da primeira divisão boliviana chegou a ser cancelada. Mas, no final das contas, os dirigentes do futebol local voltaram atrás e decidiram pela retomada da competição. Caso tivesse sido concretizado, esse cancelamento poderia manter o Palma Flor pelo menos mais uma temporada na Elite. E se você gostou do vídeo, é um apaixonado por futebol alternativo, mas ainda não é inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!